Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo de modelo de gestão. Eu sou a professora Suzy e vou te acompanhar nessa empreitada. Nós vamos trabalhar o que exatamente nesse modelo agora? De modelo de gestão, nós vamos trabalhar a organização. Já vimos processos, planejamentos e agora vamos embasar nossa aula na parte da organização segundo o FOIAL das funções administrativas. Então, qual é o título da nossa aula? Vamos ver? Então, nós vamos partir da ideia que nós precisamos da organização, dos processos, das tecnologias e as ferramentas de gestão e também as tendências, porque nós precisamos entender esse contexto para que a gente possa introduzir no momento que nós vamos desenvolver essas ações dentro da empresa. Porque eu não tenho como planejar sem organizar. Um está ligado diretamente ao outro. Eu não tenho como separar essas duas funções para depois eu ir para a função de direção. Porque se eu não realizar cada uma dessas etapas, eu não consigo ir para a direção. Então, vamos contextualizar para pegar a nossa base? Então, organização. Organização no sentido de organizar os meus recursos, as minhas tecnologias, minhas metodologias, as tecnologias que eu também vou utilizar para desenvolver o meu produto e o meu serviço que vai ser entregue para o meu consumidor. Então, eu preciso entender qual é a função da organização dentro de uma empresa e de que maneira que esse gestor vá atuar para desenvolver essa organização? Organização no sentido de organizar, não como entidade, como uma empresa, como uma instituição. A organização tem a sua tipologia, tem os seus processos, as suas metodologias e nós vamos ver como que conseguimos fazer também na prática. e quais tecnologias e ferramentas de gestão que podem ser utilizados para os processos, para as etapas de desenvolvimento da organização. E também os aspectos emergentes, os aspectos atuais da organização. Como que nós vamos fazer tudo isso? Através da empresa Moduling. Você foi contratado recentemente para assumir o cargo de consultor júnior da Moduling. E aí você vai trabalhar imediatamente junto ali com o Beto, que é o gerente de recursos humanos da Moduling. E aí ele percebeu, a Moduling trabalha com produtos customizados, planejados, móveis planejados. E aí eles analisaram ali e a maioria dos seus clientes são do campo corporativo, são pessoas que vão solicitar móveis planejados para as empresas. E o Beto analisou e acabou identificando que os engenheiros, os arquitetos e o design da Moduling não estão expressando totalmente o seu potencial criativo. Eles são criativos, mas eles poderiam ser muito mais criativos. E ele falou assim, pensou, por que não criar e também organizar um programa de trabalho flexível? Porque quando ele vai organizar, ele vai definir quem terá as responsabilidades, as suas atribuições, como realizar essa jornada. Não é simplesmente você falar assim, a partir de hoje nós temos um trabalho flexível na empresa, um horário flexível. Não é assim que funciona, porque as pessoas podem se sentir perdidas. Não é simplesmente dar flexibilidade, mas dar orientações para essa flexibilidade. Não é falar assim, olha, você não tem mais um horário das oito às seis para trabalhar. Não, você tem o seu trabalho, você tem as suas responsabilidades, você tem as suas ordens de entrega, mas você pode fazer homework, você pode fazer também na sua casa. Você não precisa estar preso, porque quando nós falamos em trabalho flexível é ajustar as minhas horas de trabalho com as minhas, meus anseios e minha parte pessoal também. Então, imagina uma pessoa que tem filhos, tem que levar de manhã na escola ou à tarde. Muitas vezes está trabalhando ali e precisa se ajustar a esses horários. Aí fica assim, meu Deus, eu tenho que buscar meu filho na escola, olha, eu já estou atrasada. Então, às vezes ela está num processo criativo, num desenvolvimento criativo, só que ela tem uma série de atividades a cumprir, que ela não consegue desenvolver. E daí ela não consegue atingir todo o seu potencial criativo. Foi isso que o Betta identificou. Ou, no caso, é aquelas pessoas que são mais noturnas, não são tão matinais, porque tem pessoas que não gostam de acordar cedo, não desenvolvem bem o trabalho de manhã. Então, outras pessoas que gostam mais de dormir durante o dia e desenvolver a noite, eles têm essa possibilidade. Por que não? Por que falar assim, olha, você vai ter que trabalhar das oito às seis e esse é o momento de você ser criativo. Criatividade vai muito além de uma determinação de horário, de um tempo definido, de começo ao fim. Eu tenho o quê? Eu tenho momentos de criatividade. Eu preciso criar um ambiente propício para que todos sejam criativos. Não somente em determinado momento os engenheiros, os designers, os arquitetos, mas todos eles têm que trazer soluções criativas. Porque se a gente está falando de ambiente e de imóveis, eles têm que arrumar soluções, às vezes para pequenos espaços, grandes espaços, que é o que o cliente deseja. E não é falar assim, olha, não consegui fazer, eu bem que eu queria, mas eu não estou conseguindo desenvolver. Por que? Ele não está conseguindo alcançar o potencial de criatividade. Então, a module, a empreitada, minha e sua, nessa jornada, é desenvolver e criar um trabalho flexível para a module. Organização e atuação do gestor. Eu não consigo pensar num gestor sem organização e uma organização sem um gestor. Os dois estão juntos, os dois estão de mãos dadas ali, eles estão entrelaçados, não tem como eu separar. Porque quem organiza? O tomador de decisão, aquele que vai ver os recursos, que vai analisar os processos, que vai pegar tudo o que tem na empresa, tanto de pessoas, infraestruturas, maquinários e o capital para entregar um produto e serviço. Não é isso? Então, quem vai fazer isso? O gestor. Seja gestor imediato ou não, mas é a função dele. Então, nós temos que entender o que é organização. Nós temos dois tipos de organização. Organização como função administrativa, segundo o FAIOL, que você está apto de administrar ali, ato de fazer uma organização, colocar os recursos aonde deve ser colocado, distribuir eles, ou organização como uma entidade, como uma empresa, como uma corporação, que vai utilizar os seus recursos, junto com os seus objetivos, sempre para buscar algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem, algum tipo de retorno. Mas o que nós vamos abordar, então, é organização como função administrativa. Vamos ver as diretrizes dessa função? A organização como função administrativa de FAIOL, ela diz o seguinte, eu preciso seguir algumas etapas dentro do processo administrativo. A organização é a segunda fase, ela vem depois do planejamento. Então, eu preciso entender que a organização é o ato de organizar, é o ato de colocar ou recolocar cada função, distribuir essas funções, é juntar meus recursos materiais, meus recursos financeiros, a minha estrutura na empresa, integrar cada uma dessas partes, para que eu possa estabelecer relações. O que é estabelecer relações? Falar assim, olha, o que cada um vai fazer, por que vai fazer, quais são os objetivos a seguir, quais são as metas semanais, as metas diárias que devem ser atingidas, como que vai ser feito, quais são os processos. Todas essas atribuições estão ali ligadas diretamente, a função da organização está, a partir do momento que você planeja, que você vê os seus recursos, você vai para a fase de organização, que é ter certeza que cada um sabe do que vai ser feito, para depois você dar o direcionamento, para você dar o start. Então, uma estrutura organizacional, ela pode ser configurada de forma vertical e horizontal. Então, quando nós pensamos em forma vertical, eu estou falando em sentido de linha de comando, aonde eu tenho um tomador de decisão, eu tenho um outro supervisor, e vou tendo aqui escalas de supervisores que eu tenho que reportar. Então, depende, dependendo da organização, eu tenho um supervisor direto, ou eu posso ter dois supervisores, ou eu posso ter um ou dois, então tudo vai depender da organização da empresa. O que nós temos aqui? Quando eu estou falando na cadeia vertical, eu estou falando de cadeia de comando, de postos de trabalho. Quando eu estou falando na categoria horizontal, eu estou falando daquela estrutura de controle que tem uma distribuição lateral. Então, eu posso estar falando da produção, aqui do marketing, eu estou falando da logística, de finanças. Então, todos os departamentos que existem dentro da empresa. E eu preciso conhecer a minha estrutura organizacional. O que que compõe essa estrutura organizacional? Nós temos elementos que vão definir essa estrutura. Eu tenho uma especialização no trabalho, que são etapas do trabalho, processos do trabalho que devem ser seguidos para entregar aquele produto, para entregar aquele serviço, o mais especialista possível. Eu tenho um intervalo, uma amplitude de controle, que vai definir o número de subordinados que o chefe consegue supervisionar. Eu não posso ter nem pouco, nem muito. Geralmente, o que acontece na empresa é ter uma amplitude muito grande. Tem muita gente para supervisionar e não consegue ter aquele controle. A cadeia de comando, quando eu estou falando de cadeia de comando, eu estou falando da hierarquia, uma linha única de autoridade. Já a unidade de comando é que cada pessoa tem que ter apenas um superior. Na questão da autoridade, são aqueles direitos de uma posição gerencial para dar ordens e essas ordens têm que ser cumpridas. Você tem autoridade para falar, vai ali, faça isso. E a pessoa vai ali e faz. Essa autoridade pode ser em três classificações. Por linha, que você dá a ordem diretamente dos subordinados, na escala vertical ou na pessoal ali, que eu estou falando de forma horizontal, que eu estou falando, que ele geralmente de forma lateral. E a funcional também, que aqueles especialistas, ele conhece tanto daquele produto, daquele serviço, daquela atividade, que ele vai ali e dá o comando, ele fala o que precisa ser feito, porque ele conhece aquela atividade independente da hierarquia. As responsabilidades, dentro da estrutura organizacional, tem que estar responsável, tem que saber quais são as obrigações, quais são os direitos, quais são os deveres que o gestor tem, para atingir os objetivos. E a centralização, que é o grau de autoridade que tem para tomar as decisões. Então, eu preciso entender essas comandos. Uma organização, ela pode ser classificada de duas maneiras, mecanicista e orgânica. A mecanicista, eu tenho um centro aqui de tomada de decisão, e a partir dela, eu vou ramificando quem vai tomar a decisão. Então, eu tenho ela como tomadora no topo da minha organização, dentro da minha pirâmide, dentro da minha estrutura dos níveis hierárquicos. Na orgânica, eu vou adaptar como for a minha organização. Dependendo, esse aqui, o topo toma a decisão, depende, é no escala mais baixo. Então, eu não tenho uma estrutura definida, eu não tenho uma hierarquia completamente definida, onde que eu falo assim, é só o João que toma a decisão. Na orgânica, não. Às vezes pode ser o João, pode ser a Mari, tudo vai depender conforme é o contexto, conforme é a situação. Processo organizacional. O que é um processo organizacional? O processo organizacional dentro de uma empresa, é quando eu junto todos os recursos que eu tenho, aplico a metodologia, aplico as etapas e as tarefas desse ser cumprido, para entregar um produto. Então, eu somo tudo que eu tenho ali, para conseguir realizar essa entrega. Mas como que eu consigo realizar essa entrega? Não é só falar assim, ah, eu entendi o contexto do processo. É como se você estivesse fazendo um bolo, aí você, teve a primeira parte lá, o planejamento. Vou fazer um bolo amanhã. Deixa eu ver se eu tenho os recursos disponíveis. Você só vai lá e olha, ah, tem esses recursos disponíveis. No outro dia, o que você vai? Você vai organizar. Você separa a bancada, você separa a vasilha que você tem, você coloca ali o leite, os ovos, todos os ingredientes que você vai precisar. O paninho para limpar a mão, vê se tem uma pira. Tudo. Vê se tem gás no forno, que já às vezes pode acontecer de estar assando ali e não ter gás suficiente para conseguir. Então, você organiza tudo que você precisa. Aí, você começa o processo. O processo envolve você misturar, às vezes, os ingredientes secos. Depois, você coloca os ingredientes mais semi secos, pode ser o ovo, pode ser o leite. Aí, você vai colocar os líquidos. Mistura todos. A partir que você faz esse momento, coloca na forma e põe para assar, você realizou esse processo. Não é só colocar assar, tem que acompanhar o assar também. Até o final, você desenvolveu um processo ali. Você planejou, você organizou e nessa organização, você foi para a parte dos processos. Então, o processo tem etapas a ser seguidas. Às vezes, determinadas funções, a gente faz tudo automático. A gente nem pensa. Vai ali e já faz. Mas, no trabalho, nós temos que seguir cada uma delas. Vamos ver? Então, eu parto da ideia que, muitas vezes, as organizações têm um certo receio e reluta em eliminar alguns tipos de cargos, departamentos específicos. E isso acaba gerando problemas voltados para a especialização. Porque eles querem ser tão especialistas que eles não conseguem eliminar esses cargos. Eles vão criando cargos, departamentos demais. Como que você faz isso? Rotação de cargo. Uma visão diferente sobre aquela função. Coloca uma outra pessoa naquele cargo. Não estou falando de emitir. Estou falando de girar. Ou seja, uma pessoa cumpre uma função hoje, amanhã, daqui a mês que vem, ela pode cumprir outra. E assim sucessivamente. Então, a gente tem uma rotação de cargo. Esses métodos são muito utilizados para reduzir problemas. Porque um vai entender na função do outro. Ou mesmo a ampliação do cargo. Você dá mais funções para aquela pessoa. Para que ela trabalhar. Ou a valorização do cargo. A valorização do cargo é você definir mais responsabilidades sobre aquele cargo. Sobre a atuação dela. Ou eu tenho um processo de organização que eu vou trabalhar as etapas ou as decisões do processo da organização. Então, eu tenho como base aqui, primeiro de tudo, a análise dos objetivos. Então, onde que eu consegui esses objetivos aqui? Lá no meu planejamento. Meus objetivos planejados. Aonde que eu planejei esses objetivos? Eu vou voltar sempre para os meus níveis de planejamento. Operacional, tático e o estratégico. O estratégico, ele veio e definiu os objetivos da organização. O tático vai lá e desmembra esses objetivos em metas, em planos de ações para passar para o operacional. Então, onde foi pegado, onde foi visto e analisado esses objetivos? Lá no estratégico. Quem está realizando essa etapa de processos de desenvolvimento? O tático. É o tático que está trabalhando agora. Então, o tático pegou todo o seu planejamento, dentro dos objetivos que foram definidos lá no planejamento estratégico, analisou ele e falou assim, olha, precisamos agora ver todos os recursos, dividir esses trabalhos, como que devem ser realizadas essas divisões, quais as metas que devem ser seguidas, para que daí a gente possa definir quais devem ser as obrigações e deveres e também as autoridades aqui, que é a hierarquia. Porque eu preciso realizar uma divisão de trabalho, as atividades que devem ser realizadas. Se a partir do momento que eu faço uma divisão do trabalho, eu defino a autoridade, eu defino a responsabilidade, todas elas embasadas na minha análise que eu realizei dos objetivos, eu consigo ter o desenho da minha estrutura organizacional. Mas essa estrutura organizacional vai ser composta de que maneira? Dependendo dos níveis hierárquicos. Então, eu posso ter uma estrutura macro, enorme, partindo com uma estrutura pequenininha. Então, aqui no meu estratégico, eu tenho uma estrutura robusta, uma estrutura grande. E aí, quanto mais eu passo para o tático, o tático dá uma sintetizada ali e vai desmembrando. E aí, até chegar na minha estrutura que eu tenho do operacional. Então, aqui no campo estratégico, eu estou falando conceitual. Eu estou falando sobre a visão completa da empresa. E aí, eu vou chegar e desmembrar cada uma das etapas. Seria mais ou menos assim. Eu estou aqui no meu nível estratégico, Eu estou falando sobre vender bicicletas. A minha empresa vende bicicletas. Então, o que você vende? Ah, bicicletas. Aqui no tático, vai falar assim, olha, vende bicicletas. Essas bicicletas têm pneu, tem o aro ali dela e tem o guidão. Você falou de, desmembrou um pouco mais, mas está gerando. Quando eu passo por operacional, ele vai falar assim, olha, tem borracha, tem o composto da borracha, tem o ferro que é utilizado, tem alumínio, tem os parafusos. Aí, vai desmembrar cada uma das etapas. Então, eu não vou falar somente do macro, mas eu vou passar para as divisões. Como que eu faço isso? Dentro desse processo organizacional. Cada um tem que saber qual é a sua função dentro desse processo. E qual que te compete. Então, como que a gente pode dividir isso? Dentro de uma nova estrutura. Vamos ver? Essa estrutura organizacional pode ser composta nos três níveis. O que eu tenho aqui? No nível institucional, eu tenho no nível institucional, é o estratégico. No nível intermediário, que é o tático. E no operacional, que é o meu chão de fábrica, a minha base da empresa. Então, se eu for pensar em níveis estratégicos, como que a organização fica? No nível institucional, eu estou falando daquele desenho organizacional. Daquele desenho macro. Onde que a amplitude dele é maior. Então, dentro do conteúdo, se eu for analisar, eu estou falando daquele conteúdo genérico. Eu estou falando daquele conteúdo sintético. Eu estou falando daquele conteúdo completo. Eu estou falando do todo, de forma geral. No nível tático intermediário, eu tenho já os desenhos do departamento. Eu tenho a desmembramento de cada função ali dentro da empresa. Então, eu tenho um pouco mais detalhado, comparado ao meu estratégico. Então, dentro da amplitude, eu estou falando da organização separadamente. Cada um com seus departamentos que precisa ser feito. No nível operacional, eu já estou falando do desenho de cargos, das tarefas, das atividades que cada um vai realizar. Eu vou detalhar muito, mas detalhar muito mesmo. O produto, o serviço, as etapas devem ser seguidas. Eu estou falando da micro-orientação, aquela orientação de você falar assim, olha, esse parafuso tem que ser dividido exatamente dessa maneira. Esse parafuso, você tem que fazer uma rotação de 180 graus. É você delimitar cada etapa. Não é simplesmente falar assim, não, você tem que agora fazer a bicicleta. Como fazer a bicicleta? Então, aqui, vem cá, vem comigo. Vamos fazer a bicicleta. Tem essa máquina, essa máquina que faz tal função, ela faz tal equipamento, você tem que fazer dessa maneira. Depois, você tem que colocar nessa esteira que vai realizar essa outra função. E assim, sucessivamente, até entregar o produto. Ou seja, você tem que deixar minuciosamente perfeito, detalhado. Olhar detalhes por detalhes no nível operacional para passar as funções. Tipos de departamento. Por que as empresas criam departamentos? Qual é a função de um departamento? Eu tenho atividades afins, atividades que são parecidas, e eu junto para criar um departamento. Então, eu tenho o departamento de compras, eu posso ter o departamento financeiro, eu posso ter o departamento logístico, eu posso ter o departamento de produção, departamento de projetos, e eu vou criando departamentos. Então, vamos pensar no departamento de compra. O que o departamento de compra faz? Compra tudo. Mas o que ele faz? Uma pesquisa antes sobre tudo que vai ser comprado na empresa. Ah, eu tenho um departamento de contas atrasadas, de contas que não foram pagas no período. O que tem essas contas em comum? Não foram pagas. Então, eu crio departamentos sobre essas atividades comuns. O que acontece? A maioria das empresas tem departamento de produção, pode até não estar claro. Desde a microempresa até a grande, as pequenas geralmente não é muito claro, mas elas têm departamento de produção, elas têm o financeiro, elas têm também o recursos humanos e o logístico. Pode não estar claro ali, mas ela tem um lugar que ela vai produzir o seu produto, tem uma empresa ou algum lugar que ela vai despachar, que ela vai distribuir, fazer a parte logística dela, de entregar, e tem a parte financeira, nem que se financeira seja a caixa, ela só vai registrar a entrada e a saída do dinheiro. Mas o que ela tem? Tem. Quanto maior a empresa, mais complexa é, mais departamentos ela vai criando. Isso é completamente natural. E nós temos alguns tipos de departamentos. Vamos ver esses tipos? Então, dentro de um departamento, eu posso ter aqui o departamento funcional. O que é o departamento funcional? Aquele departamento mais comum. Então, aquele trabalho funcional são divididos por função. Contábil, área de produção, Marte, logística. Aqueles funções mais comuns de uma empresa. A departamento são por produto. Eu vou pegar por produto. Então, assim, eu vou trabalhar, minha empresa produz carro. Então, eu vou ter o departamento de estofado, o departamento de acabamento, o departamento de tintura, o departamento de montagem. Então, eu vou definir por linhas de produto até que eu consiga concretizar meu produto por completo. Eu tenho departamentos por cliente. Eu posso definir por categorias, feminino, masculino ou infantil ou pelo ganho do cliente, que é as operadoras telefônicas que fazem muito isso. Dependendo do quanto que você gasta na sua linha telefônica, você tem um atendimento diferente. Na hora que você liga, já está registrado seu número ali. Você tem que ser atendido muito mais rápido do que aquelas outras pessoas que não têm gasto. Então, vamos pensar, uma pessoa que tem um telefone pré-pago, de um pós-pago, o pré-pago vai esperar alguns minutos a mais que o pós-pago. E dentro desse pós-pago, ainda vai ter as classificações, até 100 reais, 200 reais, mil reais. Se eu não me engano, é até 15 ou 20 mil reais essa classificação, que ainda tem um tempo de espera e depois tem pessoas específicas para atender em cima dessa categoria de 20 mil. Departamento, departamentalização geográfica. O que é departamentalização geográfica? Acontece muito em grandes empresas. Ela divide seus departamentos norte, sul, centro-oeste, nordeste. Então, ela vai dividindo ali por regiões. E a departamentalização matricial, em forma de matriz. Lembra de matriz? Quando você estudou matriz, lá no primeiro ano do segundo grau, aonde que você vai fazer, através de um lado você tem os números, do outro lado você tem outros números, e você vai fazer a multiplicação deles para criar uma matriz. Então, você vai fazer o cruzamento desses dados. Então, o que eu tenho aqui? Na departamentalização matricial, eu tenho dois ou três ou mais departamentos. Eu posso ter o de produto, de produção, de vendas, o financeiro, o RH. E com ele, eu vou também ter os gerentes do meu produto A, eu vou ter o meu gerente do meu produto B, eu vou ter o gerente do meu produto C. Então, ele vai ter que ser responsável dentro dessa estrutura organizacional, dessa estrutura mista, corresponder mais a um departamento. Já é aceito, em algumas literaturas, não falar departamentalização matricial, mas estrutura matricial. Porque eu estou utilizando mais de um departamento, eu estou utilizando dois, três, quantos forem necessários. Então, eu posso ter, dentro da matriz, um departamento de projetos com desenvolvimento de produto. Então, por isso que eles falam assim, olha, é mais uma estrutura matricial, é uma estrutura mista que está sendo muito utilizada na empresa. Então, você pode utilizar esse, analisar e ver esses dois termos na literatura que não é errado. Simplesmente, eles começaram a analisar que ela é mais uma estrutura para alguns autores e outros falam assim, não, ela continua sendo um departamento que pode ser classificado ali. Algumas empresas preferem mais esse tipo de departamento. Quando você cria departamentos, automaticamente você cria cargos. Então, você às vezes tem cargos de chefia, cargos de supervisão. Então, você é um tipo de funcionário e vai subindo de cargos. Como isso traz a própria motivação do cargo, a sensação de plenitude desse cargo. Você fala assim, olha, agora eu sou supervisor, comecei em uma determinada função, hoje eu atuo em outra. Então, existe uma movimentação desses cargos. Existe uma teoria que vai embasar esses cargos, que a gente precisa também conhecer. Vamos ver? Então, quais são as características do modelo do cargo? Um funcionário que está desempenhando determinados cargos, ele tem uma gratificação, ele se sente pleno com aquele cargo. Então, o que acontece? Então, ele vai analisar a partir desse cargo, ele tem uma motivação interna, ele tem um motivo dentro dele que faz ele se sentir pleno constantemente. E parte desse sentimento de realização é a própria atividade de que ele está sendo desenvolvido, que ele está se sentindo útil, porque ele sabe que ele tem chá, que ele tem competência, habilidade e atitude para estar naquele cargo. Tem a própria importância da tarefa, do que ele está realizando. Mas tudo isso vai ser conseguir sempre fazer quando ele tiver autonomia. Autonomia é o grande impulso para essa motivação interna. Uma boa autonomia está ligada diretamente ao feedback. Eu não consigo pensar em uma autonomia sem eu pensar que eu não tenho um feedback. Não é simplesmente falar assim, não, você faz o que tem que fazer aqui da maneira que você quiser. E ninguém te controla, ninguém te dá um feedback se você está fazendo certo ou errado. Sempre lembrando, feedback só está apontando, só está mostrando aonde que não foi adequado. Não é para olhar com julgamento, ah, não gostei do feedback só porque ele foi negativo. É nos momentos negativos que você fala, posso melhorar, posso rever esse ponto. Então, toda vez que fala em autonomia, você tem que atrelar diretamente ao feedback para saber se você está no caminho correto, se esse caminho foi traçado é o correto, que se é o certo e tem que seguir. Programa de trabalho flexível na module. A empreitada jornada module é criar um ambiente de trabalho flexível. É isso que o Beto deseja e é isso que nós vamos ajudar ele. Vamos ver o desafio? Qual é o desafio? O processo de organização, ele é muito útil a partir do momento que eu entendo a atuação do gestor. Então, porque o gestor, ele vai garantir que tudo que foi planejado, que foi organizado, definido, vai conseguir ser concretizado. Ele vai ser finalizado ali. Então, o Beto, ele pretende criar um programa de trabalho flexível. Mas, para isso, precisa identificar como o gestor organizacional atua no processo da organização. E depois de realizar essa identificação, precisa também definir quais são as atividades que devem ser realizadas e definir as responsabilidades, porque cada um precisa saber a sua responsabilidade no trabalho. Quando que eu tenho que entregar? Quando que eu devo fazer? Então, vamos pensar da seguinte maneira. A empresa quer criar um programa de trabalho flexível. Mas, não é para você ficar lá na sua casa, assim, ai, estou tranquilo, estou de boa. Não, não é nesse sentido. Você vai continuar trabalhando, você vai desenvolver seu trabalho. Só que você vai ter horários flexíveis. Se você trabalhava oito horas na empresa, você vai trabalhar oito horas na sua casa. Que a vantagem é que você não vai gastar o tempo com o transporte. Isso é uma vantagem muito grande. Mas, se você vai continuar trabalhando, vai. O que pode acontecer é, se você não quiser trabalhar de manhã, você vai trabalhar à tarde, você vai trabalhar à noite. Mas, você vai ajustar os horários e trabalhar a mesma quantidade, vai. Então, não é simplesmente achar assim, ai, estou tranquila aqui. Vou assistir um programa da tarde, vou ficar aqui relaxadão, sentado. Não é nesse sentido. É no sentido de. Você vai ser mais criativo no ambiente que você acha que tem mais potencial. Essa é a base da modulia. Vamos desenvolver, então? Então, as perguntas são. Como as características do trabalho influenciam na decisão sobre a organização? E o que determina como a empresa deve funcionar? Então, quem vai determinar aqui? É o ambiente da empresa. A empresa, ela tem um ambiente criativo. Ela precisa desenvolver trabalhos criativos. Então, se ela precisa de trabalhos criativos e os funcionários percebem que eles necessitam de um horário flexível, que em casa ou em determinadas situações ele consegue ser mais criativo, então não tem problema nenhum. A outra é. Como a centralização impacta as decisões de Beto sobre a forma da organização que pretende possibilitar para facilitar o programa de trabalho flexível? Aqui ele tem que trabalhar o quê? A especialização do trabalho, a amplitude de controle, a cadeia de comando, a autoridade, a responsabilidade. Também a centralização, ele tem que trabalhar e todos têm que entender cada uma dessas etapas. Então, qual é a configuração do desenho e organização mais adequado para trabalhos que são realizados por pessoas criativas? Se naquela empresa todo mundo acha que o trabalho com horário flexível é o mais adequado, tudo bem. Tem empresas que levam, as pessoas levam um cachorrinho para o ambiente de trabalho. Tem empresas que tem um setor que pode levar as crianças. Então, vai depender da configuração da empresa. Esse desenho vai estar atrelado diretamente às necessidades desses funcionários. A outra pergunta é, como é caracterizada a amplitude de controle quando o trabalho existe qualificação e criatividade dos funcionários? Qualificação é fácil. Você vai lá, faz curso, você mostra que você é qualificado e que você sabe fazer o que foi proposto. Mas a criatividade não tem horário marcado. Eu não consigo definir que ela vai começar a uma da tarde e eu vou acabar as duas. Eu não consigo definir esses horários. Então, eu preciso ter essa flexibilidade. E também precisa listar as atividades de responsabilidade. Porque quais atividades vai ter que ser entregue hoje? Então, você vai listar a primeira atividade. Vai ter que ser entregue até tal dia, tal horário. A segunda responsabilidade. A terceira. Quais são essas funções? E quem será o responsável para entregar? Eu preciso saber como que vai ser feito. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, a partir de hoje nós temos trabalho flexível. E aí, mas eu tenho que entregar o que hoje? Não sei. Aí você chega na sua casa, está perdido. Aí começa a criar o que? Um liga para o outro, um colega vai ligando para o outro e fala assim, mas eu não sei o que eu tenho que entregar. Não, você só está num outro ambiente, mas você continua tendo que definir as suas atividades, desenvolver, cumprir prazo, cumprir as obrigações. O que vai mudar é somente o horário, somente isso e mais nada. Ou, às vezes, você vai trabalhar um pouquinho de manhã, tarde ou noite. Tudo vai depender que é mais adequado para você e para a empresa. Você vai olhar assim, eu sou mais criativo de manhã, eu sou mais criativo à noite. Ah, eu sou mais criativo depois de uma caminhada, eu sou mais criativo em determinados momentos. E aí vai desenvolver o trabalho todo em cima dessas criatividades e desses momentos criativos. É criar o ambiente criativo dentro da organização. Ou seja, eu não estou dando organização, mas é a organização que desenvolveu esse ambiente criativo, seja na sua casa ou seja no outro ambiente. Tem pessoas que têm empresas que são muito criativas em ambientes de jogos. Então, eles criaram uma sala de jogos para essas pessoas. Então, tudo vai depender dos funcionários e das suas criatividades. Nosso momento de interação, quais são as vantagens e desvantagens do trabalho com horário flexível? O que você acha que tem de bom e que tem de ruim? O que eu tenho? E aí 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 Voltamos, então A maior vantagem é a produtividade E o colaborador mais motivado Desvantagem, controle, falho E possível falta de comprometimento Concordo sim, às vezes pode ter uma falta de comprometimento A outra fala assim, vantagem, a possibilidade de escolher o horário E executar o trabalho E a desvantagem pela flexidade pode cair na procrastinação Isso tem que tomar muito cuidado Isso tem que tomar muito cuidado, não pode procrastinar O trabalho tem que ser único Você não pode falar assim Deixo pra fazer depois, criar distrações Em outros momentos Você fala assim, não Agora eu estou trabalhando Tem que também ter uma organização em casa Uma boa gestão do tempo Se não vai acabar trabalhando, se não vai acabar trabalhando mais Se não vai acabar trabalhando mais Não descansando lá Trabalhando sábio também Em todos os momentos que pode ter ali de descanso E não sendo criativo Ou seja, essa criatividade que pode aumentar Pode vir a diminuir Não esqueça Eu tenho certeza que você já respondeu a avaliar Vai até o dia 20 Não procrastine Organize seu trabalho Não deixa pra depois O que você pode fazer agora Já pega uns minutinhos ali Da aula de atividade Rapidinho Responde E já tira essa tarefa da sua frente Posso contar com você? Espero que sim Organização, tipologia, processos e aspectos da prática Quando eu estou falando de uma organização Eu estou pensando nos processos Eu tenho que atrelar diretamente a um líder O líder nem sempre é o gestor Mas é ideal que seja o gestor Pode até não ser ele Mas é fundamental que um bom gestor também seja líder O que é um líder? Líder é aquela pessoa que tem uma capacidade de influenciar Motivar as pessoas de maneira ética e positiva Aí você fala assim, ética e positiva? É, porque tem pessoas que tem a capacidade de influenciar negativamente Hitler foi um grande líder Mas não foi para o campo positivo Foi para o campo negativo Então, não tem? Existe esse tipo de líder? Existe Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que o líder É uma pessoa que vai te influenciar positivamente Vai influenciar as pessoas ali Para que elas realizem a função que foi determinada Então, às vezes você tem um projeto Você tem determinados produtos Ou que serviço vai ser desenvolvido E você fala assim, olha Vamos realizar essa empreitada Por quê? E aí você vai motivar essas pessoas Criar motivos para que elas executem as ações Para entregar aquele produto e serviço E aí nós temos algumas características do líder Que tem ali aquele líder que também é gestor Vamos ver O que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma liderança Que está voltada para motivação Aquele motivo que eu vou realizar essa ação E eu preciso ter uma atuação constante de um gestor Que esse gestor seja um líder Para que o trabalho possa ser desenvolvido De eficiência, com eficácia Então, a motivação São aqueles elementos internos de cada indivíduo Que tem aqueles impulsos internos Que tem aqueles motivos dele trabalhar Aí você fala assim, ah, ele está trabalhando por causa do dinheiro Nem sempre Tá, existe um primeiro momento ali Mas não vai ser sempre nessa categoria Então, os elementos internos Essas motivações internas Elas impactam a motivação E aí dentro da motivação Eu tenho algumas teorias E dentro dessas teorias Eu vou conseguir analisar Então, nós temos o quê? Primeiro O que diz a teoria dos traços de personalidade? Ela fala assim, olha Que você já nasce líder É sabe quando você vê uma criança Pequenininho Cinco, seis anos Ali pequenininho E você olha assim Nossa, ela tem umas características de líder Ela toma decisão Ela toma frente Ela motiva Ela ajuda as outras crianças E você fala assim, nossa Parece um pequeno liderzinho aqui Daquele orgulho Aí você olha para aquela criança E fala assim, mas ela não estudou para ser líder Ela não tem a... Ela não se preparou para ser líder Então, ela nasceu líder Então, tem essa característica A teoria dos traços diz isso Já nasce pronto É inato da pessoa ser líder Tem as características físicas De um líder Geralmente, um líder Segundo a teoria dos traços É uma pessoa mais alta Uma pessoa imponente O que que Hitler é? Hitler é baixinho O que que ele fazia? Ele fazia sempre gestos mais altos Para cima Acima da cabeça Para parecer que ele era mais alto O príncipe Charles Ele faz a mesma coisa Ele é um pouco mais baixo O que que ele faz? Ele faz gestos Para cima Então, quanta vez que ele faz isso Aparece Tem a sensação Que ele é mais alto Porque ele está numa posição de líder Apesar que quem comanda neste momento É a rainha Mesmo que figura ativa bem Mas ele tem Assim, olha Eu sou sucessor dela Então, eu tenho que ser Um líder aqui Então, eu tenho que mostrar Inclusive, essa altura Eu tenho que mostrar traços Traços físicos mesmo Geralmente, um líder Ele é bem aperfeiçoado É bonito Então, as pessoas olham E falam assim Nossa, olha o porte daquela pessoa Como ela se comporta A comunicação tem que ser muito clara A comunicação tem que ser precisa Tem que ser aquela pessoa Que traz uma empatia Que só de você conversar Você gosta de conversar com ela Então, a teoria dos traços Diz que isso vai influenciar Isso já nasce das pessoas E aí, as outras teorias Dizem que não Ela fala assim Olha, ser líder pode ser aprendido Eu posso aprender a ser líder Eu posso desenvolver Essas características Eu posso, no primeiro momento Ser acanhado Ser tímido E depois chegar e conversar Eu conseguir me comunicar Precisamente Como conseguir me expressar Então, pode ser trabalhada A questão da postura Tipo, até mesmo Posicionamento de ombros De corpo Como você fica Porque, às vezes, a gente fica Encorvado Sem querer Então, você começar Se policiar Na sua postura Ou a maneira Como você se fecha Você vai criando E sentindo Essa sensação de líder Então, ao invés de você Ficar com a postura Toda torta Assim Que você tenha Já uma sensação Mais inferior Não, você se estica Respira Alonga a coluna Para você mostrar Que é líder Então, vamos ver Essas características Da teoria dos traços A teoria dos traços Então, ela diz Que nasce pronto Então, eu tenho As características aqui Fisiológicas Eu tenho As características Que eu posso definir Também As físicas Eu tenho A questão Das tarefas Que a pessoa consegue Realizar todas As tarefas Então, eu não estou Falando somente Que ele nasce Mas que ele pode Desenvolver Mas a teoria dos traços Ela vai analisar Os traços De personalidade Que a pessoa tem Que ela vai conseguir Trabalhar ali Na teoria de Maslow Que vem do embasamento Aqui De um dos tipos De liderança Maslow Era um psicólogo Abrams Malo Norte-americano Onde ele definiu A hierarquia Das necessidades humanas Que na base Eu tenho Minha necessidade Fisiológica Na segunda etapa Eu tenho Minha necessidade De segurança Na terceira etapa Social Eu tenho Minha necessidade De estima E de autorealização O que ele está Falando exatamente? Eu tenho Necessidade Fisiológica Que necessidade Fisiológica é essa? Eu tenho necessidade De comer Eu tenho necessidade De beber água Eu tenho necessidade De manter quente Ou mesmo De manter Fresco Eu tenho Essas necessidades Se você sentir Muita Mas muita fome Você não vai conseguir Pensar em mais nada Além de comer Se você tiver Muito sono Ficar sem dormir Você consegue Controlar durante um tempo Mas você apaga Não é à toa Que motoristas Dormem no volante Quando eles se esforçam Demais O organismo Simplesmente apaga É o mecanismo De defesa dele Então Maswell Fala que na base Nós temos As necessidades Fisiológicas Aquelas necessidades Que você tem Que suprir Você tem que comer Senão você morre De fome Você tem que se manter Aquecido Senão você vai morrer De frio Então você Suprindo essas necessidades Aí que você vai pensar Na sua segunda necessidade A necessidade De segurança Você precisa Ter uma necessidade De segurança Para o seu corpo Uma necessidade De segurança Também de privacidade De propriedade Ou seja Você não quer que ninguém Vai na sua casa roubar Você se sente invadido Quando isso acontece Você perde a sensação De segurança Ele diz Você precisa ter Uma segurança de família Por que as pessoas Que geralmente São adotadas Busca a sua família Biológica Não é que elas Não amam A sua família adotiva Mas elas tem Essa necessidade De ter a segurança Da sua biológica Ali Então ela precisa Disso Aí a segunda etapa Que é a social A terceira etapa É a social Ele diz o seguinte Você precisa ter Necessidade de amizades Você precisa ter Interações contra pessoas Você precisa ter Vida social Que é tão discutido Mas você só consegue Ter vida social Se você supriu A fisiológica Se você supriu A necessidade de segurança Porque se você for Num lugar Que você não se sente seguro Você vai embora Se você tiver Com muita, muita fome E aí você está Num lugar Que pode estar divertido Mas você está Com muita fome Você vai embora Porque você quer comer E aí você chega Na necessidade de estima Na necessidade de estima É aquela necessidade De confiança em você Que você se conhece Você acredita no seu potencial Você tem uma autoestima Ali que precisa ser desenvolvida E você se conhece Fala assim Não, eu sou capaz Eu sei que eu faço Eu vou lá E a de autorrealização Autorrealização É aquele nível master É aquele nível maior que existe É aquele nível que você está pleno Você fala assim Olha Eu não tenho preconceito Eu entendo os conceitos Eu aceito a realidade A realidade é como ela é E pronto E acabou Administração participativa Empowerment O que é administração participativa? É participar dessa administração Mas como você participa Na administração? Primeiro de tudo Você tem que comunicar Você tem que entender O processo de comunicação Porque não adianta você falar assim Ai, eu vou desenvolver uma administração participativa na minha empresa Eu vou desenvolver um empowerment na minha empresa E não tem uma comunicação clara Então eu preciso entender os mecanismos primeiro de uma comunicação Como que funciona a comunicação? A comunicação envolve diretamente Você enviar uma mensagem Esse receptor pega essa mensagem e devolve essa mensagem Precisa dessa devolutiva Se não devolver, não é processo de comunicação É simplesmente um processo de informação Mas eu preciso devolver Pode até não ser o que você deseja Pode ser até que você não goste Mas que tem devolver Tem Então vamos ver como que ele funciona esse processo O processo de comunicação Ele engloba diretamente Eu ter um emissor Aquela pessoa que vai enviar a mensagem Através de o que? Através de um canal Através de um meio Através de um processo Então eu estou enviando essa mensagem Eu vou ter um receptor Aquele que vai receber a mensagem Esse código vai decodificar Ou seja, ele vai interpretar E vai devolver Essa devolutiva É meu processo de comunicação Então da mesma maneira que a mensagem vai Ela também volta Eu não consigo parar esse processo O que que acontece? Eu tenho que entender como que ele funciona E uma das etapas de eu entender como que funciona O processo de comunicação É exatamente eu analisar ele Então todo mundo já brincou alguma vez De telefone sem fio Sabe aquela brincadeira? Você vai lá e fala no ouvido De uma pessoa e vai falando pra outra Aí no final Chega uma história nada a ver Você pode falar assim A panela é cinza Chega lá que o pássaro E muda totalmente a história O que que deu errado aqui? A forma de se comunicar Se tem passando por muitas pessoas O canal utilizado não foi o correto Qual foi o canal utilizado? Foi a fala Você foi ali e falou pra pessoa Então você tem que rever o canal Será que o canal seria mais interessante Você escrever papeizinhos E passar pra cada um ler essa informação E aí pra eles te devolverem Ou você chegaria ali Enviaria um e-mail Daí você falou assim Ah, mas era uma brincadeira Eu sei, mas a questão é O que foi falado Saiu completamente distorcido Então teve um ruído Teve uma distorção dessa informação Que não pode acontecer numa empresa De maneira nenhuma A informação que foi dada é A Tem que chegar a informação A E a informação A tem que ser interpretada E devolvida Eu não posso falar Apobrinha Chegar chuchu E devolver uva Entendeu? Como que tem que ser Muito claro e preciso Esse processo de comunicação Eu tenho que ter O meu receptor Tem que entender Do que eu estou falando Ele tem que saber Pra isso eu tenho base O que? Um bom processo de comunicação Vai apoiar A minha administração participativa A minha administração participativa Como diz o nome É a participação de todos Na minha administração Na minha gestão Na solução dos problemas existentes Na minha empresa Se eu sei que tem um problema Por que não chamar a equipe E falar assim Olha, quais seriam as soluções? O que você acredita Que vai dar certo aqui Pra solucionar Erradicar esse problema? Eu posso ter outro tipo de problema Mas esse eu não quero ter mais Como que a gente faz isso? Entendendo o processo Da administração participativa Vamos ver? Então a administração participativa Ela implica diretamente Em utilizar algumas estratégias Eu tenho a estratégia da informação Que eu vou utilizar O processo de comunicação Eu tenho a parte da decisão Que envolve diretamente A direção, o desempenho da empresa Eu também tenho a participação Aqui dos resultados Então como que eu vou ajudar A tomar as decisões e soluções E também a satisfação e motivação No trabalho Sem ouvir os funcionários Sem ouvir os clientes Os meus fornecedores E todas essas interfaces Que compõem a minha empresa A minha administração participativa Envolve eu ouvir cada um deles E atuar com eles dentro da minha empresa Então a partir dos resultados Que eu tiver Eu vou desenvolver uma administração participativa Quando que foi criar essa administração participativa? Acredita-se que foi há dois mil anos atrás Na Grécia Quando estávamos falando da democracia A administração participativa Ela envolve a democracia É você ouvir todos ali Se tem um problema na parte de produção É conversar com o pessoal de produção Segundo a administração participativa Para solucionar esse problema Esse serviço O que foi entregue ali? Que problema que apresentou no produto? Como solucionar? Não é ir lá conversar com o pessoal Do comercial somente Mas é olhar assim Vem comercial O que está acontecendo aqui Que vocês receberam de reclamação? Ah, vamos então agora ajustar Vamos resolver E aí nós temos nosso empowerment Que é o nosso empoderamento Que é se empoderar dentro da empresa Que nós temos como pilares O poder, a motivação, o desenvolvimento É a liderança O que é o empowerment? É quando você traz o poder A tomada de decisão para a empresa Na administração mecanicista Eu tenho a centralização do poder No topo da empresa E eu vou ramificando com pequenas decisões Mas a grande decisão está no topo Na descentralizada Que é a nossa organização Nossa estrutura orgânica Ela é toda descentralizada Dependendo do mundo Que vai tomar a decisão Dependendo do outro E assim sucessivamente Eu não tenho uma única estrutura Aqui na centralizada Que está no topo Eu tenho outros tipos de estrutura E essas estruturas Vão ser definidas Conforme for o contexto da empresa Vamos ver as diretrizes do empowerment Então para entender o empowerment Eu tenho que também analisar Que ele vai ser através do conjunto Atitude, capacidade E condições de oportunidade Ou seja, nesse embricamento aqui Quando eu tenho esses três pilares Eu vou conseguir Porque o empowerment É uma abordagem Que vai basear completamente Na delegação E poderes de decisão De uma empresa Autonomia da participação Desse funcionário Na administração Então eu consigo entender A partir dessa estrutura Que está sendo formada De descentralização De empoderamento Dos funcionários Estruturas organizacionais Contemporâneas Eu tenho Basicamente A estrutura Matricial Eu tenho a minha estrutura Tradicionalista Eu tenho a minha estrutura Mecanicista Não tenho Que é com base na centralizada E minha estrutura orgânica Que é completamente Decentralizada Mas dentro dessas estruturas Eu posso formar Equipes de trabalho E dentro dessas equipes De trabalho São nichos Dentro dessas estruturas Que as pessoas Vão desenvolver O seu trabalho Mas como é que eu vou definir? As equipes têm Definido Uma certa empatia Elas têm que ter Um entrosamento Ali não é Você colocar uma pessoa A Que não converse Com a pessoa B Não porque Não se conhece Mas porque não gosta Porque tem atrito Elas têm Ali Uma não gosta Da outra Tem um certo Uma certa rixa Então você vai criar Equipes de trabalho Um sistema de trabalho Para que elas possam Desenvolver Ali o seu trabalho Então a gente Parte da ideia Que existe Vários tipos De equipe Vamos conhecer Uma delas? Então a configuração De uma equipe De trabalho Dentro de uma estrutura Ela pode ser Multifuncional Ou também permanente O que é a multifuncional? São formados Temporariamente Então eu tenho Uma função aqui Que ele estava Trabalhando Em um determinado momento Agora ele vai atuar Num projeto Aí ele Outra pessoa Em outra função E aí eles vão Trabalhar Em diferentes funções Só que eles também Têm ali uma dupla Gerência Porque eles vão Reportar Tanto para o seu gestor De origem Tanto para o seu gestor Desse novo A configuração aqui Ou nós podemos Ter as equipes Permanentes O que é as equipes Permanentes? As equipes Permanentes É existente Dentro de uma empresa Então eu vou colocar Uma empresa aqui No setor de marketing Ele pode ter A equipe de vendas A equipe de atendimento Ao cliente A equipe de pós-vendas A equipe de divulgação Então ele vai definindo Então ele vai definindo Cada uma dessas equipes Dentro da organização Dentro do seu setor E aí essa equipe Ela é permanente Ela não muda Ela tem uma estrutura Formal Aí eu também tenho As minhas estruturas Organizacionais Contemporâneas Quais essas estruturas Contemporâneas? Eu tenho a minha estrutura Em rede Que tem esse formato De estrela aqui É uma organização Que ela tem A base central E depois ela vai Ramificando Em outras estruturas E todas elas Interligadas Então eu sempre tenho Essas companhias Que estão interligadas Para uma pequena Organização central Eu continuo tendo O meu eixo O meu centro aqui Mas eu vou tendo Outras companhias Já a minha estrutura Virtual Como diz o nome É uma estrutura Simples Flexível Mas ela está Totalmente embasada Sentada na tecnologia Então é uma estrutura Que ela é Completamente virtual Geralmente É uma estrutura Pequena Onde ela Terceiriza A maior parte Das suas funções Então eu tenho aqui Uma estrutura Que a parte De produção É uma outra empresa Que vai fazer A parte De distribuição Outra Comercialização Outro Financeiro Outro Então eu vou Terceirizar Diversas funções Mas ela é Centralizada A partir da primeira Estrutura dela E não tem nenhum Tipo de departamento Já a estrutura Sem fronteira Ela tem uma Certa relação Com a estrutura Virtual E com a estrutura Em rede Porque ela deseja O primeiro passo Eliminar a cadeia De comando E ela tem uma Amplitude Ilimitada De controle Porque ela vai Substituir Todos os departamentos Por autônomos Então a partir Dessa autonomia Que você vai Desenvolver Essas estruturas Aí você me pergunta Suza Mas qual é A estrutura Mais adequada Para a empresa Aquela Que satisfazer Mais as necessidades Da sua empresa Tem empresa Que é estrutura Em rede Ok Perfeito Tem empresa Que já é estrutura Virtual Tem problema Não Uma estrutura Virtual Que a gente Pode analisar São os aplicativos Você tem uma central Você reporta a central Mas se você Dependendo Que estiver trabalhando Com locomoção O carro é seu Os recursos São seus É tudo seu Então você Envia para aquela empresa E ela devolve Para você Então uma estrutura Virtual ali Que ela tem Um controle central Mas as outras Funções não E funciona Se todas as partes Estão tendo lucros Aí já é uma outra Categoria Mas que essa estrutura Existe Existe A estrutura Sem fronteira Também Também Então assim Qual é a melhor Dentro do contexto Da sua empresa Dentro do ambiente Da sua empresa Quem vai definir isso É você É gestor É ele que você Vai desenhar Essa configuração Da empresa O que nós temos Nós temos a função Dentro de uma empresa Voltada 100% Para o cliente E aquela Mais tradicional A tradicional É o que? Você vai partir Da ideia Que você tem Uma hierarquia O cliente É fundamental Que ele está na base Mas você tem As cadeias de comando Muito bem definidas Já a estrutura invertida Você vai analisar O cliente O tempo inteiro Em todas as categorias Então não vai olhar Somente o operacional Mas o estratégico Tático Também está voltado Para o cliente Vamos ver esse desenho Mais claro Então o que nós temos aqui Nós temos essa estrutura Organizacional invertida E a estrutura Organizacional tradicional Então aqui Na tradicional Eu tenho aqui Na minha base Meus clientes Mas eu tenho O operacional Aqui que é a linha de frente Que vai atender Esses clientes Eu tenho uma gerência Que é meu tático É de nível médio Que vai Ele busca A satisfação desse cliente Mas ele não tem Esse contato direto Como o operacional tem E a alta administração Menos contato ainda Já na estrutura invertida Eu tenho o meu cliente Como foco Então todo ele aqui Eu vou Desde a alta administração Olhar para quem? Para o meu cliente A minha gerência O cliente Todos vão estar voltado Para o atendimento E satisfação Das necessidades Desse cliente Esse cliente Tem que ser atendido E ele tem que ser Satisfeito com o produto O último sentimento Que ele tem que ter Quando ele adquire um produto É de felicidade plena Então eu posso trabalhar Para a satisfação desse cliente Com uma modalidade De trabalho flexível Na minha modalidade De trabalho flexível Eu estou falando Em ter uma satisfação Também para os meus funcionários Se eu ligar para o meu funcionário E falar assim Algum cliente liga E fala Ah, eu estou com alguma dúvida Esse funcionário tem que atender Da melhor maneira possível Eu já fui atendida Eu tenho certeza Que em algum momento Você também já foi atendido Que as pessoas são até riscas Não solucionam o seu problema Você já fica até com um certo Receio ali Então tem que No trabalho flexível Tem que analisar Os horários de trabalho Tem que rever As horas também E criar um ambiente propício Para que a pessoa Possa desenvolver O seu trabalho Em outro ambiente E esse trabalho Seja de fato Flexível Ferramentas de gestão Na module A module precisa ter Ferramentas de gestão E precisa desenvolver Essa gestão Dentro da empresa Mas como que ela vai fazer isso? Vamos ver esse desafio? Então o desafio é Quais tecnologias De gestão E ferramentas de gestão Devem ser utilizadas Pela module Para desenvolver um programa De trabalho flexível E aí Após a gente realizar Essa empreitada Qual o processo De organização Do trabalho flexível Para a module Como organizar Esse processo? De que maneira Que nós podemos desenvolver? Nós podemos Preparar a execução Dos planos de ação De organização Do trabalho Porque eu tenho Que conhecer A estrutura Da minha empresa É uma estrutura Tradicionalista? Não Se eu estou falando De um trabalho flexível Eu já estou falando De uma estrutura orgânica Que eu tenho Uma empresa Que vai montar As suas configurações Conforme as suas necessidades Daquele contexto Daquele ambiente Então eu tenho Que realizar aqui Primeira etapa Passar todo o conteúdo E listar os principais Aspectos Deve ser ajustado No preparo Da implantação Não é simplesmente Vai lá Empurra e coloca Falou que já está implantado Não, eu tenho Eu tenho que criar Preparar Para essa implantação Ajustar Até que todo mundo Esteja alinhado Na segunda etapa Indicar quais devem ser As características Desses aspectos Para eficácia O que eu estou buscando Eu estou buscando A eficácia Organizacional Aquilo que foi definido Seja entregue Eu estou buscando Aqui a eficácia Fazer o que precisa Ser feito Para a implantação Desse programa E a minha terceira etapa Indicar as tecnologias De gestão Adequada Para essa iniciativa Eu preciso indicar Quais tecnologias Devem ser Utilizadas Não é simplesmente Falar assim Ah Utiliza essa Mas indicar E preparar E também Para conseguir Ter um trabalho Flexível Tem que definir O dia que eles vão Cada um ir na empresa O horário Local Os dias Que vão ser Trabalhados em casa O horário O local Porque se alguém ligar Tem que ter uma pessoa Ali para atender Não é falar assim Ah, eu estou no mercado Não consigo atender agora Não Tem que definir Ter essa etapa Muito clara É só estar trabalhando Num outro momento E tem que ter um controle Também E aí Para isso A organização Tem que se preparar Tem que ter uma estrutura Suficiente Para desenvolver Esse trabalho Então tem que ter Uma estrutura Organizacional Que vai funcionar De fato Nessa empresa E aí Qual é o principal Elemento Restritivo Do trabalho Para a flexibilização Quem vai responder isso? As pessoas Elas vão falar assim Olha O que pode Restringir Na sua casa A influência Da família A influência De amigos São as redes sociais O que pode restringir Para se já policiar E aí ele falar assim Olha Não vai fazer Vamos nos ajustar Aqui Fazer uma boa gestão De tempo Porque a flexibilização Do trabalho Geralmente é bem aceita Pelos funcionários Aí Essa pergunta É bem interessante Porque eu falo assim Por que ela é bem aceita? Porque consegue ajustar As rotinas Porque as pessoas Se chegar e falar assim Ó Você vem trabalhar Na minha empresa Mas nós temos um horário Você está desempregado Você tem um horário Para trabalhar Das seis e meia da manhã A uma hora da tarde E aí você vai ganhar O salário que você Queria Que você imaginava Que você precisava Você vai falar Não Ah é muito cedo Você vai se ajustar E vai trabalhar Mesmo que não seja O ideal Para a sua rotina Ideal para o seu O seu fisiológico Mas você vai fazer Porque você está Precisando naquele momento Então O que que acontece Quando você ajusta O horário Você fala assim Nossa Eu consigo ajustar também A minha rotina As minhas atividades Tem pessoa Que é muito mais criativa E desenvolve muito mais O trabalho Depois de realizar Uma atividade física Logo pela corda Então aí eu acordo E falo assim Não, está um pouco escuro Estou vendo aqui Olhei o tempo Não está Muito legal Está escuro Eu preciso Ver Esperar clarear Para fazer a minha atividade Aí vai falar assim Não, agora já deu o horário De entrar na empresa O que que vai acontecer Ela vai praticar A sua atividade Vai aumentar A endorfina A satisfação De prazer Dela também Vai aumentar E ela vai conseguir Ser mais criativa E tem pessoas que não Tem pessoas que é mais noturno Tudo isso vai se ajustar Por que que ele É tão bem aceito Porque ajusta A rotina De cada pessoa Quais estratégias Você utilizaria Para solucionar O problema de ruídos Na comunicação Imagina que você tem Problemas de comunicação Na empresa Que estratégias Que você utilizaria Eu vou fazer o horário Para solucionar Eu vou fazer o horário Para solucionar Eu vou fazer o horário E aí E aí E aí Voltamos Nós temos uma participação aqui De Minas Gerais Itu Utaba Um abraço pra vocês Fala assim Implementar um canal seguro E nomear uma coordenação Para checklist de notas A serem divulgadas Bom Tem que ter a mesma Um canal seguro Tem que verificar Cada uma das etapas ali Então não é simplesmente Deixar a empresa rolando ali Cada um trabalhando Sem fazer um tipo de controle Tem que controlar sim Tem que analisar E ter que ter um controle De toda a empresa Nós temos outra participação Do aluno Rogério Um abraço forte pra você Rogério de Concórdia Santa Catarina Fala assim ó Reuniões coletivas e periódicas Precisamos sim Essas reuniões periódicas Essas reuniões coletivas Ajuda muito Na empresa Ajuda muito A ter esse controle E todo mundo Vai se comunicando ali Todo mundo vai vendo O que o outro Tá entregando Não existe nada pior Do que fazer Retrabalho Por falta de comunicação E você também Entregar o seu trabalho E o colega Sempre entrega atrasado Você entrega o seu trabalho E o colega Sempre atrasado E o trabalho dele Atrasado Impacta no seu Não existe nada pior Por isso Que eu vou lembrar Novamente O avaliar Não esqueça De responder o avaliar Responde hoje Tira essa tarefa Da sua lista Faz o que precisa Ser feito Tenho certeza Você é um grande profissional Vai ser um profissional De sucesso Profissionais de sucesso Fazem o que? Respondem na hora Eles são pessoas Efetivas Fazem o que precisa Ser feito Quando tem que ser feito Eu posso contar com você Vai responder hoje O avaliar E vai ali Porque o avaliar Transforma A sua opinião Transforma A partir do momento Que a gente consegue Ouvir as suas indagações Vai realizar Estratégias de mudança Por isso que é fundamental O avaliar E agora chegamos ao nosso Recapitulando O que nós vimos hoje Em toda a nossa aula Nós vimos a organização Caralificação de organização Como entidade E função administrativa O ato de organizar Os recursos Para entregar um produto E serviço Para depois realizar Esse controle Eu preciso ter uma organização Eu preciso criar Departamentos Dentro da minha empresa Para que cada um Saiba exatamente A sua função E o agrupamento Das funções Que são semelhantes Que são iguais Então a partir Desses agrupamentos Eu vou classificar As minhas No tipo de departamento Eu vi também O departamento Matricial A departamentação matricial Que também é conhecida Como estrutura matricial Que eu vou utilizar Mais de dois departamentos Para fazer a relação Desses departamentos Através de uma matriz Então essa matriz Eu consigo visualizar A responsabilidade E a atividade De cada um Dentro daquela função O que nós vimos também? Nós vimos o empowerment Nós vimos a participação Comunicativa Administração participativa A comunicação O processo de comunicação Como que acontece Um processo de comunicação? Eu preciso que alguém Envie essa mensagem Parece lógico Mas tem muitas vezes Não envia Tem pessoas Que você está trabalhando Na empresa E fica esperando Um feedback ali E fala assim Olha, envia mensagem Não envia Então você precisa Que essa mensagem Seja enviada Vai utilizar um canal Para transportar Essa mensagem E desse transporte Vai ter uma pessoa Que vai receber Ela que vai receber Ela vai ler Vai interpretar Vai decodificar E devolver Essa mensagem Para o emissor O receptor Nesse momento Se torna emissor E o emissor Se torna receptor Nós vimos também Como que acontece A liderança Dentro da empresa Como que a teoria Dos traços Vem influenciar A liderança Quando a gente fala Olha, ele é líder Ele nasceu líder Você consegue visualizar A liderança nada A liderança Daquela pessoa Através dos traços Que ela tem Mas uma liderança Pode ser aprendida Eu não vou pensar A liderança Somente por um meio Mas por outras características Também Vamos ver mais outras etapas Que nós analisamos Nós vimos também A estrutura Em rede O que que eu tenho Aqui em estrutura Em rede A minha estrutura Em rede Ela vai ser Analisada Sobre uma forma De estrela Onde eu tenho Um centro E dela Vai ser desmembrado Outras estruturas E essas outras estruturas Vão radiar Outras estruturas Mas todas elas Vão se comunicar E aí O que que eu tenho Nessas comunicações Dessas estruturas Elas têm uma troca constante Então eu tenho que analisar Como que elas Acontecem Quando eu estou Pensando Em uma Administração Quando eu estou pensando Em uma organização Dos meus recursos Eu vou Juntar esses recursos Agrupar esses recursos Para entregar O meu melhor produto Para entregar O meu melhor serviço Não é isso que eu estou fazendo? Então se eu vou entregar O meu melhor produto O meu serviço Eu tenho que saber Utilizar essas ferramentas Em que momento Que eu vou utilizar A minha administração participativa? Ah não Neste momento Eu desejo Mais um informe Da minha empresa Ah o processo De comunicação Todo mundo está conseguindo Entender Todo mundo consegue ver O meu líder Também é gestor? Ou meu líder Não é gestor? Eu tenho que saber Meu líder é gestor? Porque se meu líder Não for gestor Meus liderados Não vão reconhecer Eles vão olhar assim Esse é chefe Esse é líder Então é ideal Que o meu chefe Também seja um líder Que ele consiga fazer Essa troca Ele precisa Ele precisa motivar Influenciar Guiar Impulsionar As pessoas Para realizarem O trabalho Da melhor maneira possível Com eficiência E eficácia Para atingir A efetividade Tem que fazer O que precisa ser feito Com os menores recursos Possíveis E da melhor maneira possível É isso que as empresas Buscam constantemente Não faz gol contra Não pode fazer gol contra Você está jogando junto Com a empresa Então você tem que Ter ali uma liderança Você tem que ter Uma participação ativa Uma participação precisa Entender como que compõe Essa organização Como que fazendo isso? Estudando todos os processos O que eu indico para você? Ver todas as funções administrativas E tenta aplicar no seu dia a dia Por que não? Planeja o seu dia Faça a gestão do seu tempo Revisa Depois Faça a organização De todos os recursos Que você tem Que você tem hoje Todo mundo quer algo a mais Mas do que entra O que você tem hoje Faça esses Analisa o que você tem E organiza esses recursos Para depois você controlar Que daqui a um ano Você fala assim Quanto que eu evoluí? E aí Quando você Entrar numa empresa Ou se você já estiver trabalhando Aplica também na empresa Você fala assim Ah, mas não vou conseguir aplicar Numa empresa inteira Aplica então As funções administrativas No seu ambiente No seu setor Você não dá no seu setor No seu trabalho Naquele trabalho Que você realiza Porque se você desenvolver Você vai perceber Que você vai ter Muito mais sucesso Muito mais Desenvolvimento No seu trabalho E crescimento também Foi um prazer Estar com você Espero que você tenha gostado E até breve Obrigado 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 Obrigado